Quem passou pela rodovia Dom Pedro nesta quinta-feira pôde fazer uma Parada Legal, evento realizado pela Rota das Bandeiras em parceria com empresas e a Prefeitura de Itatiba, disponibilizando serviços para os motoristas. A concessionária realiza anualmente a campanha Parada Legal Caminhoneiro, onde nós ofertamos ao caminhoneiro serviços de saúde, cortes de cabelo, algumas manutenções veiculares e, acima de tudo, a conscientização de segurança viária. Elas é a Prefeitura de Itatiba, onde nos ofertaram os serviços de saúde. Nós temos a DM Refletivos, a Shell, nós temos a Odrogazil e os parceiros internos da concessionária, como o Claudemir, que veio hoje fazer de forma gratuita o corte de cabelo. Obrigado. Obrigado.